Depois de tanto tempo Parecia que era o fim Do tempo em que você Cantava dentro de mim Já pensei que dava pra pagar Dava pra tirar Seu nome da minha voz Já tentei falar que acabou Em ter o meu amor Nós já não somos nós Que bom dizer Que eu já não mais te amo Que eu já não mais me engano Só pra me convencer E perceber Falar não adianta Meu peito ainda canta E chama você Que bom dizer Que eu já não mais te amo Que eu já não mais me engano Só pra me convencer E perceber Falar não adianta Meu peito ainda canta Chama você Já pensei que dava pra pagar Já pensei que dava pra pagar Seu nome da minha voz Já tentei Já tentei Já tentei Meu peito ainda canta E chama você Que bom dizer Que eu já não mais te amo Que eu já não mais me engano Só pra me convencer E perceber E perceber Falar não adianta Meu peito ainda canta E chama você Meu peito ainda canta E chama você Meu peito ainda canta E chama você Tchau 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 Tchau.